Bem-vindos à Planta Ancor Fenza. Aqui são produzidas as melhores embalagens PET, que são comercializadas pela Coca-Cola. Visando resultados e bem-estar dos colaboradores, a nova gestão tem investido em melhoras estruturais na unidade. A começar pelo hall de entrada. Os resultados são exibidos através de gráficos que são atualizados diariamente. Campanhas de segurança e qualidade também têm seu espaço nesse novo ambiente. O setor administrativo também ganhou um novo layout. Em ritmo de crescimento, uma nova linha de produção foi montada na fábrica. Crescimento em produção exige uma manutenção mais eficiente. Por isso, um novo setor de manutenção foi estruturado para atender as necessidades da unidade. O destaque está no setor de sopro da fábrica. O elevador para armazenamento vertical foi recentemente adquirido e tem cumprido seu papel reorganizando e melhorando o fluxo de trabalho. Além disso, a nova climatização do ambiente, através de ar-condicionado, colabora com a estabilização dos processos de sopro e rotulagem. É assim que investimos e alcançamos os melhores resultados com qualidade e eficiência. Ancor, criando um novo mundo de embalagens.